Aram Arcana Tome cuidado com quem você confia Saudações Eu vou esperar você do outro lado Boa sorte 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 Um dos fenecidos está fugindo. Pegue-o antes que ele se perca nos túneis. Pegue-o antes que ele se perca. 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 Estão nos animais. Preciso chegar mais perto. Preciso chegar mais perto. Preciso chegar mais perto. Pegue-o antes que ele se perca nos túneis. Pegue-o antes que ele se perca. 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 Vamos lá. 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 Cuidado! Os pobresinhos já passaram por poucas e boas hoje. Oculet, mande eles voltarem. Oculet, mande eles voltarem. Oculet, mande eles voltarem. Oculet, mande eles voltarem. Oculet, mande eles voltarem.